Mas eu não larguei não, eu vou estar no CBCS de Counter Strike, também que vai ser no Sport TV. Tem muitos outros projetos que eu vou poder falar agora. O que é presidente do CBCS? A Carolzinha? É a Carolzinha que é presidente do CBCS. Mas você é na Free Fire também, pô. Ah, é verdade. A Copa Nobru, pô. Não, eu tô na Copa Nobru lá já, que, mano... Isso é um bagulho muito foda, esse moleque é pica. É, não. O moleque meteu-lhe a Copa e a Copa dele é importante no Brasil, tá ligado? É o campeonato mais seguido do Brasil é a Copa Nobru. É muito foda, isso é foda. Se você colocar campeonatos no Brasil, a Riot Games não tem tanto seguidor que nem a CPN. É porque é um moleque, assim, é um moleque que pegou, assim, além dele fazer o do jogo, o ganha-pão dele, ele não parou aí, tá ligado? Ele expandiu o bagulho. Não, ele virou socialite, né? Não é esse nome, não sei se... Web Celebrity, velho. Ele subiu. Agora hoje ele tá todo dia no gossip do Insta e tal. Ele virou empreendedor, fez o time dele, que é o Fluxo. Maneiro demais. E a Fluxo virou uma holding, que são outras empresas que por fora tá fazendo um monte de coisa. Ele tá pegando todo mundo. Ele se alinhou. Eu tenho isso. Como assim? Saiu no... Eita, te pegou já. Saiu no... Não, eu não, pô. Mas saiu no Massa Fera, não, porque ele não quis. Ah, eu... Você pegaria ele? Ah, cara... Depende, pra surfar o hype... Pegaria. Surfaria o hype. Não, mas ele foi no Massa Fera esses dias, no Matheus Massa Fera. O que que é isso? Eu não sei. Matheus Massa Fera, é o canal do Matheus, pô. Matheus Massa Fera. Não é esse o Matheus Massa Fera? Cara, esse é o maior socialite, acho, no Brasil. Começou com a Nalciniana Gimenez em 2001. Tem alguma coisa a ver com a Gisele? Não. Não, não, não. Ele, tipo, eu vou chamar de youtuber. Acho que não, cara. Você tá falando de Gisele Bündchen ou de... Tem uma Massa Fera? Qual que é? É Grazi. É Grazi, é. Falei Gisele, desculpe. Eu acho que não. Ele falou no programa que são... Interessante. Foi lá no Groseli e a gente perguntou. Tô com Alzheimer mesmo, então. Mas aí... E aí ele... Ele é muito pícata, tipo, ele tem contato com todo mundo, com o Neymar, ele entrevista o Neymar, ele tem um programa fora dele. O conteúdo dele é meio que... É meio um podcast, mas assim, ele faz faz tempo, mas é uma entrevista. Não é um podcast, é totalmente diferente. Ele tem uma bancada dele que ele tá com as pernas pra cima. Daí tem um sofazinho, ele bota o cara lá no sofazinho. É mais um show, tipo o baiano, tipo o show do baiano. Tipo... É, o cenário sim, mas o que ele faz é totalmente... Ele vai... Ele vai... Ele vai, por exemplo, lá... Você vai falar... Tira ou não tira a aliança pra tal? Ele faz quadrinhos, né? Ah, tá. Vai a Luísa Sonsa, vai a Anitta... Legal, legal. Então o maluco é bem conectado pra caralho. Sim, eu acho que ele é o mais pica do Brasil em relação à network. Eu acho que ele é o mais pica, tá ligado? E aí ele levou no Bru lá, né? E aí tem um quadro que já pegou ou não pegou. Nossa, isso daí virou meme. O cara pegou geral. Tipo, acho que mostrou uns 10, ele pegou 9. Aí tipo, Anitta. Pegou. Isso daí ele me falava, era foda, não pode vazar, mas ele pegava lá no nosso pene. Aí, gordão, você pega ali. Caralho. Não pode vazar mesmo, ele já falou que pegou. Mas agora ele falou, mas antigamente não podia falar. Ele me falava. Entendi. Pô, gordão, vou pegar na Anitta. Daí eu falei, cala a boca. Daí ele mostrava o WhatsApp assim. Não que me mostrava só a conversa, mas eu via que tava... Falei, que isso, moleque? Pica, pica. Então, esse moleque tá voando demais, né, cara? O cara pegou... Cara, tem pessoas que não tem como você não pegar. Assim, se a pessoa quiser, obviamente, né? Anitta, não dá pra você falar não. Eu não sei. Eu não falaria não, porque eu sou casado, caralho. Sim, mas você sendo solteiro, vai. Ah, não, sendo solteiro é verdade. Não dá pra você falar não. Gustavo Lima, não dá pra falar não. Bom, eu acho que eu falaria não. Eu pegaria o Gustavo Lima. Mano, você já viu um vídeo que tem na internet, ele subindo a escada? Eu não sei o que aconteceu, mas ele subiu a escada, daí ele começou, tipo, a escada de bombeiro, ele foi subir acima, mano, se eu conseguir olhar praquele glúteo apertado, velho. Mano, que homem, velho. Não, ele tá fortão. O Gustavo Lima ainda tá foda. Ele tá muito bonito, velho. Você vê ele no começo da carreira, que ele tem uma foto com o Muca, ele parece um, mano, sei lá, velho, um rat cake, velho, um rato, velho. Como é que se... É dinheiro, né? Graças a Deus, trabalhou bem, comeu os frutos e pá, mano. Ficou transão, pá. E pá. Ele é muito foda. Ele é muito foda. É no glúteo, viu, Gustavo Lima? Eu já dei um selinho nele, eu e o Cossielo. É? Foi bom? Foi, cara. Foi bem legal. A gente foi lá em Caldas Novas. Caldas Novas, acho que foi. No show dele? É. E aí, a gravação do DVD 5050. E aí, porra, eu conhecia ele, mas, tipo, em 2010, que eu fui num navio sertanejo. E o cara foi uma inspiração pra tudo, assim, pra minha carreira, vamos dizer, digital. Porque eu, quando eu o vi a primeira vez pessoalmente, ele não era famoso em nada, foi em 2008. Foi um, chamava Cruzeiro Jorge Mateus. Era o primeiro navio sertanejo que teve, em 2008. E era do Jorge Mateus, que tava bombando. E aí, tipo, tinha os moleques, os carinhas que ficavam as duplas, que ficavam tocando o dia inteiro na piscina. E o Gustavo Lima era um. Ficava o dia inteiro lá tocando na piscina. E aí, chegava a noite, no teatro do navio, era Jorge Mateus, tal. E aí, cara, ele ficava entregando o CD demo dele. Tinha um CD demo com seis músicas do Gustavo Lima, entregando. E aí, chegava a noite, era open pizza, assim. Ele ficava assim, tá? A gente tá aqui, comi pizza com ele, troquei ideia, tal, tal. E ficou nisso. Mas ele não era a sua maior inspiração na época, ainda. Não. O que rolou foi o seguinte. Eu peguei, aí eu peguei esse CD demo dele e ouvi, cara. E eu falei, mano, tinha uma música lá, Rosas e Vinhos. Tinha uma música antigona dele. Cabelo Cordeura, que me deixa louco. Esqueci o nome da música. Eu falei, caralho, que moleque foda, canta muito. E já achei pica lá. Deu chegar os meus amigos, esse cara vai estourar um dia, tal. E aí, passou dois anos, mano. Ele estourou lá com esse Rosas e Vinhos. Não. E veio a música com o Jorge Matheus. Teve uma música lá com o Jorge Matheus, né? E depois, tirarete-cheque. Daí, jogou ele lá em cima. E, cara, passou. Aí, chegou um dia, em 2013, por aí uns cinco anos depois, eu fui num rodeio americano, tá ligado? Em São Paulo. Tem um rodeio muito grande lá. E aí, cara, eu tava... Tu foi de rolê ou tu foi pra fazer conteúdo? Não, eu não tinha canal no YouTube ainda. Foi em 2012, em 2012, isso aí. Aí, eu fui. Não tinha canal nem nada. E eu fui de boa. Tu foi nesse cruzeiro do Jorge Matheus pra curtir? Pra curtir. A gente chamava ele passar e ele não saía porque eu tava indo na Augusta, ouvi rock. Ele não ia. Ele gosta de sertanejo, ponto final. Eu curto sertanejo, cara. Nessa época, tu era só contador. É, eu era só contador. É, contador e publicitário, né? Mas só trabalhava com contabilidade, tá ligado? E aí, eu... Então, em 2008, eu conheci ele. Passou 2012, quase 2013, no finalzinho. Aí, eu fui nesse rodeio de americana. E aí, cara, eu fui, tipo, eu tava fazendo o que eu gostava, num rodeio. Tava com amigos. Graças a Deus, o escritório já me dava uma grana pra... Pô, quero gastar 200 pau, comprar um combo. Eu tinha condição de não precisar ficar pensando se ia faltar ou não. Eu tinha condições e tal. E... Só que eu não tava felizão na minha vida, tá ligado? Eu falei... Sabe quando você não tá assim? E aí, cara, isso aí foi muito louco. Porque nesse dia, eu tava meio pensando comigo mesmo. Tava com uma mina que eu gostava. Mas eu não tava feliz, velho. Aí, eu olhei pro palco, assim, mano. E aquela arena lotada, americana lotada. E ele cantando lá. Ele tava até cantando... Tchê-tchê-tchê-bombana. Aquela música gatinha, assanhada, cê-tá-quê. Ele tava estouradaço. E eu falei... Mano, por que eu não tô feliz? Tô fazendo tudo que eu gosto aqui e não tô completão, né, mano? Aí, eu peguei e falei... Porra, porque eu queria estar igual esse cara, velho. Falando com uma galera. Eu acho no caralho o que ele faz. Aí, eu falei... Pô, mas qual a diferença dele pras pessoas que estão aqui? Dele pra mim? Dele pra você? Aí, eu falei... Fora que ele sabe cantar. Eu não. E ele é bonito. Eu não. Eu comecei a pensar todas e fiquei triste. Naquela época, ele não era bonito. É, não era, né? Naquela época, ele não era bonito. Mas eu falei assim... Pô, a diferença é que o cara não foi cuzão. Eu tô sendo. O cara meteu a cara no que ele quis. Aí, eu lembrei. Eu falei... Pô, cinco anos atrás, esse cara tava num navio, cantando o dia inteiro, sem cansar, entregando o CD demo na mão da galera. E ele buscou, cara. Eu falei... E por que eu não tento buscar o que eu quero? Entendi. Foi isso que virou pra você. Foi, velho. Foi uma virada de chavinha, cara. Nesse dia, eu falei... Mano, eu vou atrás do que eu quero. Vou começar do zero. E aí, eu peguei... Um mês depois, eu peguei a câmera emprestada do meu vizinho lá de AP que tinha. Comecei a chamar meus amigos pra filmar. Aí, eu mandei fazer cartãozinho. Youtube.com.bramucamuricoca. E aí, eu ia nos eventos. Ia em Lan House e tal. Ia na Campus Party, BGS. Ia lá entrevistar a galera. E entregava meu cartãozinho. Ó, se inscreve aqui que você vai sair nesse canal aqui, viu? E entregava os cartãozinhos. E aí, comecei do zero, zero, zero. Sem padrinho nem nada. Gustavo Lima, muito obrigado por influenciar o Muca e criar o canal dele que hoje... Inclusive, voltou agora. Tá faltando mais dois. Nossa, graças a Deus. É, graças a Deus. Agora, tá... Tá, tá, tá...